Queda no desmatamento. Dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, mostram que o desmatamento em janeiro na Amazônia foi o menor para o mês nos últimos quatro anos. O desmatamento da Amazônia em janeiro teve queda de 70% em relação ao mesmo mês de 2020 e foi o menor em quatro anos. Os dados são do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, que também mostram que nos últimos seis meses, ou seja, entre agosto do ano passado e janeiro de 2021, houve redução de 21% se observarmos o período anterior. O governo atribui a redução dos alertas ao bom desempenho do trabalho integrado e coordenado no Conselho Nacional da Amazônia Legal, que reúne vice-presidência e 15 ministérios. O objetivo é preservar e promover o desenvolvimento sustentável da região, que compreende nove estados, entre eles Acre, Amapá e Amazonas. Uma das ações para combater os crimes ambientais na Amazônia, como queimadas e desmatamento, é a Operação Verde Brasil 2. De seu início, em maio de 2020 até agora, foram apreendidos 331 mil metros cúbicos de madeira, 1.699 embarcações, 326 tratores e 20 aviões e helicópteros. Foram aplicadas mais de 4.800 multas, totalizando o valor de mais de 3 bilhões de reais. E o trabalho na Amazônia continua. A melhoria das tecnologias, como o lançamento do satélite Amazônia 1, satélite nacional projetado pelo INPE e previsto para lançamento esse mês, e a melhoria também dos sistemas atualmente utilizados e a qualificação dos dados de uso e cobertura da terra, irão aperfeiçoar nosso trabalho. A melhoria das tecnologias, como o lançamento da terra, irão aperfeiçoar nosso trabalho.